Representantes da Igreja Latino-Americana estão reunidos de forma presencial e virtual até este domingo na Assembleia Eclesial da América Latina. Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, é um dos participantes de forma presencial no México da Assembleia Eclesial. Dom Paulo César afirma que a Assembleia vê a necessidade de uma igreja atuante na sociedade para repensar o novo conceito de economia, que não deixe os pobres e jovens em segundo plano. Acolher essas pessoas que estão buscando vida melhor, que estão buscando condições de vida, que estão muitas vezes fugindo mesmo e a fuga é condição de vida, porque às vezes são perseguidas, a vida para elas já perdeu o sentido e perdeu as condições onde elas estavam. Então elas vão na busca de vida, de vida digna, de vida em plenitude. A primeira atitude tem que ser a atitude de acolher essas pessoas. Segundo, a atitude de integrar essas pessoas, de acompanhá-las e de ir integrando essas pessoas, integrando essas pessoas na sociedade, fazendo com que elas consigam emprego, fazendo com que elas se adaptem ao novo que está diante delas. Isso é um grande desafio, mas é um desafio que envolve a todos, que envolve a igreja, que envolve a sociedade, que envolve os órgãos governamentais, que envolve a todos. Então, vamos lá.